E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos fazer uma regularização nessa parede. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês todas as paredes desse banheiro. A gente arrancou um azulejo antigo que existia aqui, então ficou muito cheio de buraco. Então a gente faz essa regularização para na hora da gente colocar o revestimento, a gente não sofrer e a parede está toda alinhada. Beleza? Então, bora para o vídeo! Pessoal, vou dar uma paradinha aqui novamente, porque ontem, antes da gente fazer essa regularização, a gente tapou os buracos mais violentos, tá bom? Por quê? Porque na outra parede eu deixei para mostrar para vocês. Quando se tapa os buracos maiores, fica mais fácil para regularizar. Por quê? Porque se você deixar para fazer isso tudo num dia, os buracos maiores vão ficar em falta, aí você vai ter que vir retocando de novo. Então o ideal seria você colocar os buracos maiores e depois fazer a regularização. Aqui a gente está usando uma argamassa AC3 para ficar show de bola. Vamos embora! Vamos lá! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Fala pessoal, beleza? Para vocês que acompanharam esse vídeo até o final, eu quero agradecer a todos vocês. E agora eu vou estar colocando a régua aqui na parede para mostrar para vocês como que fica show de bola esse serviço. Pessoal, eu sei que pode ter alguns profissionais que vão falar assim, ah não, isso é bobeira, para que fazer isso? Cola por cima. Só que não é bobeira. Para você que quer fazer um serviço de qualidade, é muito importante você fazer a regularização na sua parede. Porque na hora de você passar a argamassa, você imagina o transtorno que eu ia ter colocando a argamassa e colocando a peça. Aí tinha um lugar que estava muito buracado. Eu ia ter que arrancar a peça, encher de massa, colocar. Agora sim não. Passou a argamassa, colou, foi embora, show de bola. Então faça a regularização na sua parede para que a sua superfície possa ficar bem alinhada, tá bom? Lembrando a vocês que nós utilizamos aqui as ferramentas da Castor. Castor Ferramentas vai ter um link na descrição para você entrar lá no link e conferir as ferramentas da Castor. Que são várias ferramentas, desde desempenadeira para você desempenar reboco, espumas, também espátulas, pincéis, trinchas, rolos. E desempenadeira dentada para instalação de pis e revestimento. São diversas ferramentas de alta qualidade. O mais importante é o preço. O preço está show de bola. E para você que comprar a ferramenta da Castor, vai ter um cupom de desconto OLIVEIRA10. Para você receber aquele descontão nas compras que você fazer aí nas ferramentas da Castor. Então eu vou mostrar para vocês agora rapidamente para finalizar o vídeo. Eu colocando a régua aqui. E depois nós vamos fazer o vídeo do passo a passo desse banheiro do início até o fim. Que eu sei que vocês gostam e se amarram aí nos passo a passo do canal OLIVEIRA CONSTRUTOR. Dá uma olhadinha aqui comigo. Confere para vocês verem. Vou virar a câmera. Vou virar a câmera aqui. Colocar aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Na régua. Tudo certinho. Tanto assim. Quanto assim também. Ó. Cruzando a régua aqui, ó. Agora vou colocar do outro lado. Para vocês verem. Vou tentar botar a câmera lateral aqui. E tentar colocar a régua em uma posição. Para que você possa conferir, ó. Olha aí, ó. A régua, ó. De fora a fora, ó. Então, pessoal. Esse lado aqui foi o lado que ficou mais crítico, tá bom? Esse lado aqui é o lado que ficou mais crítico. Eu vou mostrar para vocês como ficou bacana também. Ó. Tudo certinho, tudo bonitinho. Assim também, ó. Agora eu vou filmar todo o banheiro para mostrar para vocês. E é isso aí. Um forte abraço. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. E até o próximo vídeo. Não percam o passo a passo incrível desse banheiro. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.